Bom, boa tarde galera, tudo bem? Tinha tanta gente aqui, o pessoal foi embora, tem medo de... Todo mundo com medo de mim aqui, né? O pessoal veio falar ali de YouTube e foi todo mundo ali tirar foto com o pessoal do YouTube. Quero ver se vai formar essa fila pra tirar foto comigo depois ali. Quero só ver, hein? Bom, antes de mais nada, quero agradecer a presença de todo mundo que tá aqui, tá? Eu vim falar sobre um assunto aí interessante, não tem tanto a ver com games, mas é interessante da mesma forma que é a criação de protótipos reais aí pra que a gente possa mostrar esses protótipos pra um futuro investidor. E falando hoje de protótipos, no caso aqui eu vou mostrar pra mobile, tá? Às vezes a gente precisa ter esse protótipo na mão pra mostrar pro cara como é que aquilo ali funciona e ele realmente dá valor àquela nossa ideia, tá? Mas antes de começar, eu quero me apresentar. O pessoal me conhece como Léo Andrade, tá? Eu tenho 35 anos, sou casado. Sou de Santos, bachada Santista. Mas eu sou coridiano, tá? Então, Santos, dão um vinculho ao time, por favor. Eu sou bacharel em ciência da computação e também tenho MBA em engenharia de software, tá? Me formei em MBA no ano passado. E aí, falando um pouco sobre a minha história, acho que a letra tá um pouco pequena, mas dá pra ler aí? Dá? Um pouco da minha história, eu comecei a me envolver, a ver tecnologia em meados de 1990. Lá em 1990, eu ganhei um primeiro computador do meu pai, que era um PC-XT. Quem é dessa época aqui? PC-XT, quem é? Tinha um PC-XT com a tela linda de fósforo verde. E aí, ó. Olha eu lá, ó. Bonitão jogando Prince of Persia ali. A única coisa que eu sabia fazer. Eu jogando Prince of Persia. Só sabia entrar nesse jogo e nada mais. Era ligar, entrar lá, jogar e desligar o computador. Sabia fazer mais nada. E aí, foi o primeiro contato que eu tive com o computador. Mas também foi um contato bem frustrado aí, né? E aí, passaram anos. Eu sempre entusiasta de computador. Eu comecei a trabalhar com a parte de suporte, né? Trabalhava com manutenção de computadores e tal. Naquela época, era a maior febre. Porque tinha um monte... O computador tava dando aquele boom, né? O computador doméstico e tal. E a internet também. E aí, comecei a trabalhar com suporte. E há um determinado tempo na minha vida, eu cansei daquilo. E fui inventar de viver de outra coisa. Mudei totalmente de área. Eu fui ser... Até aqui com o rapaz aqui do som. Eu fui ser técnico de som. Trabalhei um tempo com isso. Com shows e tal. Aí, depois eu falei... Não, também não é isso que eu quero. Aí, voltei pro mundo de tecnologia. Aí, comecei a entrar na área de software. E tô na área de software aí um pouco mais de nove anos trabalhando com isso. Já atuei em grandes projetos, como Santander, Itaú, HSBC, Vale, CPFL, entre outros projetos aí em grandes empresas. Em uma grande empresa. Hoje, eu sou desenvolvedor sênior na Vanade, que é uma empresa da Microsoft junto com Accenture. É uma consultoria especializada em Microsoft. E aqui, alguns dos prêmios que eu conquistei nesse tempo aí. Eu faço parte da associação Imitak, que é um grupo de pessoas que dissemina tecnologia em eventos e tudo mais. E alguns certificados Microsoft que eu tenho, de Scrum aí também. Deveria ter mais. Tô meio vagabundo aí, mas preciso me dedicar. Falando um pouco sobre a Vanade, que a empresa teve que me liberar pra eu estar aqui hoje. Então, eu tenho que fazer um jabazinho da Vanade. Pra quem não conhece, a Vanade é uma, como eu falei, uma grande consultoria. Ela é uma consultoria global. Ela foi uma ideia da Accenture, que tinha muita demanda da Microsoft. A Accenture falou, poxa, eu posso montar a consultoria especializada em Microsoft. Então, ela quis montar a consultoria número um em tecnologias Microsoft. E aí, ela foi esperta. Falou, Microsoft, quer ser meu sócio? Aí, veio a Microsoft e se uniu. E aí, alguns números aí da Vanade no mundo, né? Não é só no Brasil. Depois, no final, quem estiver procurando emprego, fala comigo aí, tá? Por favor. Tem algumas vagazinhas abertas aí, tá? Mas vamos lá, vamos pro que interessa. Tive uma ideia. Quantas vezes a gente já não parou com esse estalo na nossa cabeça? E eu falei, poxa, acho que eu tive a ideia de revolucionar o mundo e vou ganhar dinheiro pra caramba. Tive essa ideia. Aí, fica remoendo. Puxa, uma ideia interessante. Aí, às vezes, comenta com um amigo. O amigo fala, ah, sensacional e tal. Que ideia genial. E aí, vem outra pergunta. E agora? Quando a gente tem a ideia, a primeira coisa é flores, né? Oh, você teve aquela ideia, você fala, putz, agora eu descobri o meu sustento pro resto da minha vida. Só que aí, começa a vir várias dúvidas, né? O que eu preciso fazer agora? O que eu preciso fazer? Eu tenho a ideia na cabeça, mas e aí? Já devo começar a desenvolver essa ideia? Não sei. Devo escrever, fazer documentação, fazer alguma apresentação dessa ideia? É uma pergunta que sempre vem pra quando a gente tem uma ideia nova. Fala, putz, qual o meu próximo passo, né? E aí, também vem uma pergunta que é muito importante, que às vezes as pessoas não se atentam, que é como eu consigo validar a minha ideia? Como é que eu vou validar a minha ideia? É pegar, pôr a minha ideia em prática pra que outras pessoas usem e me dê um feedback pra ver se aquilo ali realmente funciona. Porque, na minha cabeça, é mil maravilhas, mas pras pessoas, pros seres humanos, essas ideias aí, elas podem não funcionar, né? Então, eu preciso saber como validar isso e, principalmente, como validar isso de uma maneira muito eficaz. Porque, senão, você vai ficar tentando, na tentativa e erro só e não vai resolver. Outra pergunta. Como apresentar a minha ideia? De que maneira que eu posso pegar a minha ideia e apresentá-la pro mundo, né? Apresentá-la pro mundo e pros investidores, né? E aí, quais as melhores armas que eu posso usar pra criar essa apresentação? E aí, vem uma questão, uma resposta, talvez, que é, vamos criar um protótipo dessa ideia. Eu crio um protótipo, eu consigo validar com algumas pessoas essa ideia, o que muita gente chama de MVP, né? Eu também consigo, com o MVP, ir atrás de investidores. Esses investidores poderem se interessar e ver como aquilo realmente funciona. E aí, né, pra quem não sabe de... Acho que todo mundo aqui deve saber o que é um protótipo. O protótipo nada mais é do que um pequeno esboço do que é a sua ideia, de como ela funciona. E aí, quando eu tive a ideia dessa palestra aqui, eu tive a ideia pensando nisso aqui. Se eu pudesse criar um protótipo que realmente funcionasse. E aí eu tô falando de mobile, tá? Tô falando de celular aqui. Como é que eu posso fazer um protótipo que eu coloque no meu celular e que a minha ideia esteja totalmente aqui. Não só desenhinho, aquelas desenh... Esqueci o nome agora. Só os risquinhos lá. Esqueci o nome daquilo lá. Como é que é? Como é que é o nome? Aquele... Hã? Wide frame, né? Wide frame. Só esses risquinhos, só esses desenhos. Tipo, não te dá a noção real. Não, eu quero criar um protótipo real pra essa minha ideia. E ela vai funcionar aqui no meu celular. Eu até... Eu tava... Eu dei uma palestra de manhã e depois eu fiquei sentado numa mesa ali e eu criei um protótipo aqui, ó, no meu celular. Uma ideazinha ali que um amigo tinha falado. Eu peguei e coloquei... Fiz ela no... Que eu vou mostrar pra vocês e coloquei aqui. E ela funciona. E não é... E não é imagens que ficam passando. Ela funciona. Eu gravo as coisas no banco de dados ou no celular. Eu ponho ela pra funcionar realmente. Tá, beleza. Mas, qual é a mágica disso tudo, né? Como é que você vai criar? Beleza, pra criar uma coisa pra funcionar aqui eu teria que programar, né? E aí é que entra a solução aí, ó. Existe uma plataforma chamada OutSystem, tá? O endereço tá aqui embaixo, é o outsystem.com, tá? Ela é uma plataforma que eles criaram que é pra desenvolver software de maneiras ágeis. Então, você desenvolve o software de uma maneira mais rápida, tá? Você desenvolve realmente software. Só que você não mexe com código. É bem louco isso. Quem é desenvolvedor aqui? Tem desenvolvedor? Então, quer Java, .NET, sei lá. A gente não vê código aqui. Só que ele gera código pra gente. Tá? E isso torna muito rápido. Que nem eu falei. Eu criei um protótipo aqui em coisa de meia hora ali. Até menos, tá? Como é que ele faz isso? Arrastando coisas pra tela. Aí os desenvolvedores raiz aí vão levantar. Tá indo embora porque eu falei que é de arrastá-la. Tá vendo? Tá indo embora. Falei arrastar pra tela e ele falou vou embora. Mas, como todas as palestras que eu faço, eu não gosto muito de falar, falar, falar. Eu gosto de meter a mão na massa. Eu vou mostrar a ferramenta pra vocês aqui. Vou fazer um pequeno protótipozinho pra vocês. E vou mostrar como eu faço pra baixar e colocar no meu celular. Que esse é o intuito, tá? Então, vamos lá. Vou abrir aqui. O carinha aqui do OutSystem. Antes de mais nada, ó. OutSystem.com é esse cara aqui. Já vou até ver se a internet tá funcionando. Tá aí, ó. Esse é o site do OutSystem. Pra quem tiver interesse, entra nele. Clica aqui. Faz o cadastrinho lá. Baixa a ferramenta. Quando se fizer o cadastro, ele vai falar pra você criar um endereço. Um endereço na nuvem lá. Então, você vai ter um endereço na nuvem da OutSystem. O meu lá é leoandrade.net.outsystemcloud. Você vai ter um endereço lá, onde seus projetos vão ficar lá na nuvem deles. Nesse plano gratuito, tá? Então, esse plano gratuito, você fica amarrado à nuvem deles, tá? Então, beleza. Aí, ele vai baixar essa IDE aqui. Essa ferramenta aqui, ó. Tá? Eu até tô com o zoom aqui. Então, se precisar, eu dou um zoom aqui, ó. Olha aí, que beleza. Aprendi a fazer o Windows mais esses dias. Agora, eu tô fazendo a festa aqui. Aqui, eu já tenho alguns projetos, mas eu vou criar um projetinho do zero, ó. Então, eu venho aqui, ó. Ah, quando eu instalo essa ferramenta, eu também... Primeira coisa, ela me pede login e senha que você vai usar. Lá, olha o cadastrinho que você fez no site, tá? Ah, uma curiosidade. Essa ferramenta aí, eu não tenho nessa apresentação, tenho numa outra que eu faço dessa mesma ferramenta. Essa ferramenta, ela foi criada por portugueses. E aí... E... Aí você fala, putz, deve ser aquela porcaria. Ó, o pessoal, eu falei em português, mas dois levantaram pra ir embora agora. É, mas assim, é uma ferramenta que não é difundida aqui no Brasil. Alguém já tinha ouvido falar? Não? Ah, você tava na primeira? Ah, ele tava lá na primeira. Né, que na primeira eu falei da mesma coisa, só que eu mostrei a parte web. Agora eu tô mostrando a parte mobile. Tá? Então, é... Essa ferramenta, ela não é difundida no Brasil, mas em Portugal e na Europa, ela é uma ferramenta muito conhecida e muito utilizada. E, por curiosidade, o pessoal me pergunta, ah, e a segurança, né? Falando de web e tal, o exército americano tem sistemas feitos com essa ferramenta aqui. Então, eu imagino que a segurança deva ser boa. Pelo menos eu espero, né? Porque se não, a guerra vem aí, né? Tá? Então, ó, criar uma aplicação. New application. Você não vai ver código, tá? Eu não vou digitar código nenhum. Aí aqui eu tenho a opção de escolher qual tipo de aplicação eu quero trabalhar. Web ou mobile? No nosso caso aqui, mobile, né? Beleza? Next, ó. Só tô dando next. Aqui eu tenho, como escolher o template, ó. Eu posso escolher pra telefone, tablet ou pros dois, né? O que é o universal lá. Mas eu vou escolher o fone aqui, tá? Meu propósito é mostrar no telefone. Aqui pra eu dar um nome pro meu aplicativo. Então, my, sei lá, campus. Bem criativo, né? Vou escolher uma cor aqui pra ficar mais forte. E criar a aplicação. Aí eu dependo da internet, né? Porque ele vai toda hora se comunicar lá com o servidor. O próximo passo é pra criar módulos. Eu não vou entrar em detalhes isso aqui. Mas pra criar módulos é pra gente poder separar as camadas da nossa aplicação. Mas eu vou criar um módulo só. Vai ser esse cara aí mesmo com esse nome. E ele vai carregar a nossa aplicação. Eu vou explicar rapidamente o que que é cada setor dessa ferramenta pra ficar mais fácil. Então, ó. Basicamente aqui do lado eu tenho os itens que eu vou utilizar. O que lá no Visual Studio chamam de toolbox, né? Aqui a área principal onde eu vou colocar, onde eu vou manipular os objetos. De lá pra cá. E aqui eu tenho as abas ali em cima que separam a minha aplicação em interface lógica. Onde eu crio métodos e funções. E a parte de data que é onde eu crio os bancos de dados aqui em cima. E aqui embaixo é as propriedades dos itens selecionados. Vou começar criando uma base de dados aqui. Então, vou no data. Dá pra enxergar aí? Beleza? Tá bom? Quer que eu fique dando zoom? Ou não tem necessidade? É, fica melhor, né? Mas vai demorar mais. Então, beleza. Eu tenho a opção de criar database, ou seja, vai criar uma base lá na nuvem. Ou criar um local storage. Eu vou criar um local storage pra poder facilitar aqui, tá? De repente a internet não me ajuda. Então, ó. Botão direito, new. Vou dar um nome aqui pra... Me dá uma ideia aí. Deixa eu pensar. Expense, vai. Ou seja, despesa. Sei lá se tá certo. Meu inglês é péssimo. Então, ó. Criei uma tabelinha aqui. Ó que barato, ó. Quando eu crio a tabela, ele já cria aqui pra mim, ó. Um campo de identificador, ó. Que é alto incremento, tá? E ele já cria uns métodos de crude, todo prontinho, pra eu utilizar na minha programação. Beleza? Aí eu vou criar aqui duas colunas. Uma coluna... Opa. Ó. Adicionar um novo atributo. Eu vou criar uma coluna date, tá? Vou criar outra chamada valor e outra chamada description. O que que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer um protótipozinho de um... Pra eu anotar as despesas que eu tenho diariamente. Então, ah, vou comprar alguma coisa, vou lá e anoto o que eu comprei. Pra eu ter um controle ali de gastos, tá? Eu até tenho esse exemplinho pronto aí. Deixa eu ver o que que ele tá resmungando aqui. É o atributo... Nunca está sendo usado. Beleza. Então, eu criei esse carinha aqui. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer... Eu quero fazer a primeira telinha. Essa primeira tela aqui, ó. Eu quero que ele liste todas as despesas, tá? Como é que eu faço isso? Eu pego esse... Essa tabelinha aqui, ó. Eu pego ela e arrasto pra minha tela. Ó. Magicamente, ele brilhou, piscou, fez uma coisa... Um monte de firula. E aí, ele já mostrou pra mim aqui, ó. Vai mostrar, assim, a data, valor e descrição. E aí, repete, né? Isso aqui significa que repete. Então, já montei. Minha tela de lista tá pronta. Tá? Beleza. Quero fazer mais um cara aqui que vai ser... Pra eu poder adicionar e editar uma despesa. Então, eu cliquei com o botão direito ali no description. Ou seja, quando eu clicar na descrição, eu quero abrir a tela pra atualizar uma despesa. E automaticamente, ele já vai criar a tela pra eu criar uma despesa também, tá? Então, ó. Botão direito. E vou falar que eu quero uma nova... Tá escrito ali, ó. New screen. Eu vou dar um zoom aqui, senão pode... Não, acho que dá. Ó. Beleza. Eu quero que ele faça um link pra criar uma nova tela, tá? Então, new screen. Criou a nova tela pra mim. E aqui em cima, ó. Na interface, eu já tenho as duas telinhas, ó. A home screen, que é aquela que já tinha. E o... Ele deu um nome aqui meio doido aqui, ó. E ele tá esperando um ID de entrada aqui. Beleza? Eu não tô digitando código nenhum até agora. Agora eu preciso colocar os campos pra eu inserir os dados, né? Como é que eu faço isso? Eu pego aqui, ó. Um cara chamado formulário, tá? Trago ele pra cá, ó. Que eu quero montar um formuláriozinho com input lá pra eu poder digitar. E na sequência, eu vou lá em data e pego a minha tabela e arrasto pra cima desse formulário, ó. Ó. Magicamente, novamente, ele já criou lá e já vinculou. A única coisa que ele não fez, ó. Que ele tá... É que não dá pra ver direito aqui, mas ele tá marcando em vermelho. Ele tá falando o seguinte, ó. Não tem ação no botão save. Você vai ter que colocar uma ação aí no botão save, beleza? Mas ele já tá navegando pra tela e já tá carregando a tela. Então, vamos lá, ó. Botão save. Dá um duplo clique aqui, ó. E eu vou colocar a ação aí pra ele gravar esse cara no meu local storage lá. Como é que eu faço isso? Volto lá no data. Isso aqui é o fluxo, tá, pessoal? Deixa eu ver aqui. Ah, aqui, ó. Ó, esse aqui é o fluxo. Então, quando ele clicar no botão, ele vai começar no start. Ele vai validar se todos os dados obrigatórios do meu formulário foi preenchido. Se foi preenchido, ele segue pra cá. Se não, ele segue pra lá. É um if ali, bem simples, tá? Beleza. Então, se foi preenchido, eu quero criar e atualizar. Beleza? E aqui embaixo, eu tenho que falar quem é o source que eu quero atualizar. Ele já me dá a opção aqui, ó. Eu não preciso nem saber, ó. É a única opção que tem aqui, ele me dá. É só eu selecionar. Então, beleza. Nesse momento, quando ele passar ali pela validação, ele vai startar. Beleza? Aí eu vou fazer o seguinte, ó. Pra ele não ficar na mesma tela, eu vou falar o seguinte pra ele, ó. Volta pra home screen. Aí eu pego a home screen aqui, ó. E coloco ele no lugar desse end aqui, ó. Pronto. Ou seja, entrou, validou, criou ou atualizou e volta pra home screen. Volta pra tela de lista lá, tá? Simples, né? Sem, não requer prática, nem tão pouco habilidade, né? Eu vou marcar os dois caras aqui como anônimo. Essas duas telinhas. Por que que eu vou marcar como anônimo aqui? Pra ele não me pedir login e senha. Porque ele já tem a parte de login e senha criado aí, tá? Mas eu não quero ficar com esse login e senha habilitado. Senão eu tenho que ficar ditando login e senha. Eu preciso fazer só mais um negocinho aqui, que é... Eu preciso na tela principal colocar um link pra criar uma despesa. Porque até então eu só tô editando. Quando eu abrir a minha aplicação, ela só vai aparecer uma lista em branco. Eu não vou conseguir entrar naquele cara nunca. Então como é que eu faço isso? Eu vou pegar aqui, ó. Vou pegar um cara chamado ícone, ó. Vou arrastar aqui pro... Esse cantinho aqui, ó. Vou colocar um sinal de mais aqui. Ele tem alguns ícones aqui, como vocês podem ver, ó. Ó. Coloquei um sinalzinho de mais ali. E aí eu preciso fazer um link pra ele, mandando eu pra tela de... De criação lá. Botão direito, link para a tela de, ó. Main Flow e o Expense. Ele já mostra aquela telinha que eu criei lá. Beleza? Selecionei. Agora ele tá com todo o fluxo feitinho. Como é que eu faço pra testar? Já tá pronto. Já tá pronto. Como é que eu faço pra testar? Vou compilar aqui no botão número 1, ó. Eu cliquei no botão número 1. O que ele vai fazer? Ele vai começar a compilar a minha aplicação. Vai... Ele se comunicou lá com o meu endereço na nuvem. Tá compilando a minha aplicação. Vai gerar todo o código lá pra mim. E assim que ele estiver pronto, ele vai aparecer um botãozinho azul lá. Falando, ó. Tá compilado e tá lá no teu servidor. Você já pode usar. Deixa só ele terminar aí. Dependo da internet. Vamos lá. Dou-lhe uma. Ó. Foi. Beleza? Então terminou. Aí pra eu poder testar, ó. Eu clico no botão azul. Ele abriu esse navegador aí. Mas o navegador não vai suportar. Eu vou pro famoso Google Chrome aqui. Só copiei a URL lá, tá? Vou abrir aqui. Ó. Ele me trouxe um emuladorzinho aí, ó. Online, tá? Tá carregando minha aplicação, ó. Beleza. Trouxe minha aplicação. É uma lista que não tem nada. Mas tem um botão mais ali, ó. Que serve pra... Deixa eu até aumentar aqui, ó. Não, não ficou legal. Volta. Volta. Alô. Isso. Achei que ele ia dar um zoom. Deixar assim mesmo. Ó. Então eu vou clicar no mais ali pra ele mandar pra tela de criação, ó. Beleza? Aí eu vou cadastrar alguma coisa aqui só pra testar. Só pra ver se eu realmente não fiz nada de errado. Porque, né? Toda palestra sempre tem alguma coisa de errado. Então eu vou falar que eu gastei... Eu não sei se ele tá com vírgula aqui, mas eu vou falar que ele gastei 3 reais num... Pão de queijo. Sei lá. E salvar. Ah, funcionou, ó lá. Beleza. Ele já gravou o registro lá, ó. Pão de queijo, 3 reais, tá, 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 tá. Beleza? Tá aí a nossa aplicação. Eu falei que ia ser simples. E realmente é simples. Beleza. Mas como é que eu faço? Porque aqui eu tô testando, né? No browser. Não é isso que eu quero. Eu quero pôr no celular. Então eu vou mostrar como é que faz. Volto aqui no meu Service Studio. E aqui, ó. No começo, lá onde aparecem os módulos. Eu vou até voltar aqui, ó. Quando a minha aplicação tá criada, ela vai aparecer aqui, ó. Ó. My Campus aqui, tá vendo? Aquela aplicação que eu criei. Eu vou clicar aqui. E aqui aparece, ó. Plataformas nativas aqui. Tá vendo? Vou clicar aqui, ó. E aqui embaixo eu falo. Eu quero configurar pra Android ou pra iOS. Então eu quero Android. Eu vou clicar aqui. Ele vai demorar um pouquinho. Ele fala o tipo de build. Se quer ser debug ou release. Eu vou deixar debug. Porque o release tem uma limitação. Porque é gratuito, né? E aí ele vai demorar um pouquinho ali. Ele vai gerar alguma... Vai gerar a aplicação lá na nuvem também. E aí depois disso ele vai gerar o endereço pra eu poder baixar esse APK. Deixa ele gerar aí e eu mostro pra vocês. Mas basicamente eu gerando APK, eu vou pegar e vou instalar no meu telefone. Foi o que eu fiz aqui. Eu criei uma aplicaçãozinha. Depois não vai ter aquela fila que formou aqui, né? Mas quem quiser ver depois... Eu tenho essa aplicaçãozinha aí que eu fiz desse tipo e uma outra aqui também. É que não vai dar pra ver daí, mas tem telas a mais ela. Tá vendo? É pra inserir dados nos contatos do telefone, na agenda do telefone. É uma brincadeira aqui, na verdade. Então, ele tá falando que tá gerando aqui. Eu vou até dar o zoom aqui pra vocês acompanharem. Ó. Tá gerando lá. Esse processo é um pouquinho demorado. Mas tem uma coisa legal. Depois que você gera aqui... Depois que você gera, aí você vai... Ah, eu tô... Vou alterar alguma coisa na minha aplicação. Quando eu alterar e fazer o deploy de novo, e se eu já tiver instalado aqui, ele atualiza aqui também. Então, você consegue fazer em tempo real a atualização. Esse aqui é bacana. Tá? Tenham paciência. Cadê? Enquanto isso, eu bebo água. Eu tô... Eu fiquei sabendo que eu tô no YouTube, ó. Famosão, né? Tem muita gente assistindo aí no YouTube? Tem nada, né? Cara, narigudo desse aí na tela, né? Só cabe nariz na tela. Ó. Criou lá a aplicação pra mim, tá? E aqui tá falando, ó. Você pode vir com o QR Code ou copiar o link aqui. Eu vou copiar o link, ó. E vou lá no nosso browser. Vou abrir uma outra abinha aqui. Com aquele link que ele copiou, ó. Ó que bacana. Ele tá falando aqui que eu tenho... Pra esse minha aplicação... Eu posso baixar pra Android. É porque eu não habilitei pro iOS. Era só eu ter habilitado lá. Aí, o cara vem aqui, ó. Baixa esse carinha aqui, ó. Ó. O APK aqui, ó. Três megas ali. Aí eu vou no celular e instalo. Basicamente é isso. Trabalho? Der trabalho pra fazer? E é uma aplicação de verdade. Não é uma aplicação de mentira. Não é só imagem. Desenhei várias coisas do Photoshop. Tem umas aplicações lá que você faz ela navegar. Não. Eu consigo fazer. Eu consigo fazer qualquer coisa. Inclusive, eu não tinha feito ainda, né. Essa aplicação que eu fiz ali brincando. Eu fiz acesso a... A minha... Minha lista de contatos aqui, né. Minha agenda aqui. Então, eu consegui inserir dados. Eu consigo não só inserir, como... Como também buscar dados da agenda. Ou qualquer outra coisa. Pra isso, existem vários plugins que você instala. Tudo dentro dele aqui, tá. Então, existem plugins pra... Todos os tipos de acesso dentro da... Do teu telefone. Tá. Então, basicamente... Isso que eu fiz. Sem... Sem muita complicação. Beleza. Eu... Eu... É. Acho que é isso. Tô dentro do tempo. Aí, só mostrando um pouquinho aqui da parte de... Lógica aqui, ó. Aqui é onde eu posso criar... Métodos, funções. E também posso trabalhar com APIs. Ou seja, eu quero criar uma aplicação que consome uma API externa. De um terceiro. Eu posso fazer. Pode ser SOAP, inclusive. Pode ser até consumindo de um SAP. Sistema SAP. Olha que legal. Então, eu consigo fazer um monte de coisa com essa versão gratuita do OutSystem. Mas existe uma limitação, né. O pessoal falou, pô, beleza. Vou fazer e vou colocar na Play Store lá na... Pra vender, não. Mas você não vai conseguir. Existe um bloqueio lá. Você não consegue pôr na Apple Store. Não sei por que motivo. Mas ela vai rejeitar lá na hora. Só vai conseguir se você comprar a licença definitiva. E a licença é um pouco cara. Já não compensa. Aí, justamente por isso que eu tive a ideia de usar isso como protótipo. Porque eu baixo no celular. Ou eu mando pra qualquer amigo meu aquele link, como eu fiz, tá. Que nem eu tava falando desse aplicativozinho que eu fiz aqui. Essa ideia não foi minha. Essa ideia dessa aplicaçãozinha aqui. Foi de um amigo que tá lá em Santos. E ele tinha me falado há um tempo atrás. Aí eu lembrei ali. Falei com ele no WhatsApp. Falei, então, como é que é a ideia mesmo? Aí ele me passou. Eu fui ali e mandei o link pra ele. Ele falou, pô, tá funcionando, não sei o quê. Aí ficou todo feliz. Aí eu falei, então. Essa é o intuito, realmente. É poder criar os protótipos reais. Onde a gente possa pegar, manipular, mostrar pra um investidor. Pra que ele possa realmente testar e falar, pô, é legal essa tua ideia. Ou não, não gostei. Porque eu realmente mexi. Melhor do que você vir com um monte de papel. Fazer um PowerPoint todo bonitão lá e mostrar pro cara. Tá? Beleza? Voltar aqui rapidão pro meu PPT pra falar sobre mais duas coisas. Antes de abrir pra perguntas. Antes de mais nada, ó. Eu sou de Santos, né? Que nem eu falei no começo. Lá nós temos uma comunidade chamada Baixada Nerd. Pra quem tiver interesse, a gente sempre tá fazendo umas lives lá. Alguns eventos. Então, quem tiver interesse em participar. Quem tiver interesse em palestrar lá em Santos também. Procura a gente lá. Porque a gente abre espaço pra todo mundo. Poder passar conhecimento. Tanto pelas lives, como presencial também. Então, um dia quiser ir pra Santos lá. Pegar uma praia. Já faz uma palestra lá. Pra galera, tá? Então, tá aí os canais. E aqui tá os meus contatos. Aqui é um evento que eu também realizo em Santos. Tem um site aí, quem tiver interesse. Tá? Facebook, Instagram. O meu site. E o meu contato ali. Mais uma vez. Eu vou abrir já pra pergunta, caso alguém tenha. Quem tiver interesse em trabalhar com .NET, Angular e Java. Manda currículo nesse meu e-mail aí. Que eu encaminho dentro da empresa lá. E você passa um passo no processo seletivo da empresa. E eles tão precisando de uma galerinha lá. Uma galerinha tipo 30 pessoas. Assim, pra ontem. Então, é uma galerinha. Tá? Perguntas? A moça ali. Boa tarde. Boa tarde. É... Sobre protótipo, eu já trabalhei com a Ionic e tive dificuldade pra gerar APK pra Apple. E aí eu queria perguntar, porque você gerou aí pra Android... Android é bem mais simples. Opa. É, Android é bem mais simples. Eu queria saber se... Na hora da palavra-chave não sai. Mas eu vou te adiantar. Eu não testei pra... Pra... Pra iOS, porque eu não tenho iOS também. Mas podemos fazer esse teste. Se você quiser, a gente faz o teste aí depois ali. Você tem iOS? Então, a gente pode fazer o teste ali. Já mata essa dúvida aí. Eu vou até fazer o seguinte, vou... Enquanto vem perguntas aí. Já tiraram foto aí dos contatos? Posso tirar aqui? Eu vou pedir pra ele... Gerar aqui. Também vai ser uma surpresa pra mim. Vamos ver. Ô, beleza. Ah, ele tá pedindo um certificado aqui. É, eu vou ter que... Vai ter que colocar algum tipo de certificado aqui. Que eu não sei qual que é. Mas sem isso, ele não deixa? Deixa eu ver. É, ele não deixa. Precisa pesquisar. Depois eu posso pesquisar e te passar. Essa informação com mais detalhes, tá? Deve ser alguma coisa que a Apple exige. Pra instalar no celular. Mas também existe... Existe um outro cara que é um aplicativo do OutSystem que é um emulador, na verdade. Então, você consegue... Você abre como se fosse um aplicativo nativo, entendeu? É o OutSystem... Esqueci agora. Mas é um aplicativo... Aqui do lado, ó. Ó, OutSystem Now. É uma aplicaçãozinha, um emuladorzinho que você instala em qualquer telefone. E aí ele emula a tua aplicação. Dá na mesma também, entendeu? Diga, pergunta. Boa noite. Opa. O nome é Vitor. O pessoal não tá querendo falar. É, tá falhando. Sobre o Out... Tô entendendo, tô entendendo. Vai dar não. Sobre o OutSystem, ele consegue suportar aplicações mais complexas ou são mais protótipos mesmo? Não, ele é pra aplicações complexas. Som. Que nem eu te falei. Opa, tem um som aí. Ah, eu não falei, na verdade. Eu trabalhei com o OutSystem em 2016. Foi aí que eu conheci. Num projeto na Vale. A Vale. A Companhia Vale, tá? A Vale é uma empresa grande no Brasil, não é? A Vale SA lá. A Vale do Rio Doce. Aquela que aconteceu o acidente em Mariana lá e tal. Então, pra essa empresa aí. Eles tem um sistema que é o OutSystem lá, que é o sistema de compra e venda de mercadoria, de insumos e tudo mais. Essa aplicação que é muito... tem muita movimentação, muita movimentação mesmo, ela foi feita com o OutSystem. Já chegou a esbarrar em algum problema complexo que não deu pra fazer? Não. Ou não? Não. Aí, é uma curiosidade. Na parte mobile, na verdade, eu nunca trabalhei com o mobile. Eu trabalhei com o web, né? Na Vale. Mas, uma curiosidade. No web, o que que acontece com o OutSystem? Que é o que eu sei, né? Porque eu trabalhei bastante, trabalhei um ano e pouco com o OutSystem. O que que ele faz, o OutSystem? Ele é uma plataforma que, por trás, ele gera um código. Lógico, é programação. E aí, qual o código que ele gera? Qual a linguagem, né? Às vezes a gente pergunta. Eu só sei o web, tá? Mobile, eu nem me pergunto qual a linguagem, que eu não sei qual que ele gera aí, não. Eu tenho uma suspeita que é o... Caramba, falhou. Eu tô meio esquecido. Eu vou lembrar. Mas, eu vou continuar do web. O web, quando você contrata a plataforma, você escolhe o seguinte, ó. Eu tenho... Eu falo pra OutSystem. Eu tenho um servidor que é pra Java e Oracle. Aí, ele vai gerar Java e Oracle. Ah, eu tenho um servidor que é SQL e AspNet. Ele também gera AspNet e SQL. Tá? Então, ele gera o código. Você só vê código, só vê DLL, lógico. Mas, ele gera pra você nessas duas linguagens. C Sharp e Java, Oracle ou SQL. Você escolhe quando você contrata a ferramenta. E aqui, eu tenho a suspeita que é o... Me fala aí, gente. Não, é... Aquele que o... Como? Córdoba, Córdoba. Eu tenho a suspeita que é Córdoba aqui. Eu tenho a suspeita, mas eu não tenho a certeza. Léo, tudo bom? Tudo bem. Meu nome é Inácio. Sou até o rapaz que te mandou uma mensagem no Facebook. Oi, Inácio. Tudo bem? Eu tenho uma dúvida. Sobre prototipagem, conversando com algumas pessoas, eles falaram que é mais interessante você trabalhar o framework, a imagem do aplicativo, pra investidor e não desenvolvimento, não um protótipo em si usável, como você tá mostrando. Se tivesse que escolher entre se preocupar com a imagem do protótipo e a ideia dele, ou fazer um protótipo, talvez um pouco mais feio, botamos assim, mais usável, qual você acha que seria o mais interessante investir o tempo inicial pra conseguir primeiramente os investidores? Os dois. Por isso que eu tô te mostrando OutSystem, porque você desenvolve e põe a tela bonita. Você vai ter tempo pra isso. O tempo que você ia gastar fazendo o desenvolvimento e mais a tela bonita, você vai gastar só fazendo uma coisa, entendeu? Você vai gastar muito tempo desenvolvendo e um tempo menor fazendo tela bonita. Hoje você vai gastar o mesmo tempo pra fazer a tela, você vai desenvolver também, porque é fácil. Aqui você trabalha com CSS, por isso que eu acho que é isso mesmo, porque você trabalha com layout CSS. Então você consegue deixar a tela bonita aqui. É que eu tô usando o template pronto, mas você consegue fazer da forma que você quer. Então, na minha opinião, se você tem uma ferramenta que te ajuda, por que não fazer bonito e funcional? Bonito da maneira que funcione. Essa é a minha opinião, né? Eu acho que ele tinha uma tréplica ali. Ele tinha a tréplica dele ali. Se for pra complementar, por exemplo, é preferível pensar na ideia primeiro? Tipo, como organizar os ícones? Por exemplo, onde colocar o mais pra adicionar um produto? E qual é a primeira tela ser uma lista? E depois partir pro desenvolvimento? Ou já tenta englobar tudo junto, que nem você tava fazendo agora na exposição, e vai vendo como melhor se adapta? Não, não. Na verdade, é bom você ter um estudo de design aí por trás, né? Se você for... Porque você tem que apresentar de uma maneira bonita. Só que aí, pra nós desenvolvedores, design é meio complicado. Então, de repente, você contrata um indiano lá que é bom de design, ele faz o design pra você, você até exige pra ele, ó, faz o design e me manda em HTML e CSS. Aí você joga aí pra dentro e acabou a história. Entendeu? Então, você vai ter o tempo, você vai pagar pro indiano lá, porque se você fosse perder tempo pra desenvolver uma tela bonita, se você não for design, a tela não vai sair bonita. Essa que é a verdade. Porque eu tento fazer tela bonita e sempre sai a mesma coisa. É, o pessoal se identificou aqui, né? Mas é verdade. Então, de repente, compensa você contratar uma mão de obra especializada pra fazer pra você. Porque é aquele lance, né? Às vezes a gente perde muito tempo querendo fazer alguma coisa que a gente demora mais tempo e aí não valeu o nosso tempo. Então, você tem que calcular o quanto vale a sua hora, o quanto vale o seu tempo, na verdade. Você tem que calcular. Ah, meu tempo vale X. Poxa, mas eu não sei fazer tela. Então, eu vou demorar tantos X, de repente, o tempo que você vai desenvolver uma tela, você vai criar o teu layout lá, tu vai gastar aí 10 mil reais, sendo que tu pagaria dois pra um cara desenvolver as telas. Entendeu? Então, tem que pensar por esse lado. Tem que pensar pelo lado empreendedor, na verdade, né? Boa noite. Boa noite. Eu queria saber que a empresa que eu trabalho, ela tem um sistema legado, antigo, feito em Cobol. Eu consigo conectar com essa API desse sistema? SAP, SOAP ou REST que ele conecta? Se tiver SOAP lá, ou SAP, aí você consegue conectar. É um sistema de venda. Tá, mas e essa... Não, você falou Recobol, né? É. É sistema legado, sistema antigo. É, então. Aí você vai ter que fazer uma camada pra... Uma API, alguma coisa assim, pra fazer essa leitura no teu sistema legado, senão tu não vai conseguir. Aí não existe milagre. Não existe estrelinha brilhando que vai resolver teu problema. Mas é o que muita empresa tá fazendo. Projeto Santander, eles têm o sistema legado deles lá, os Cobols da vida lá. Eles estão construindo uma camada intermediária, que tem uma ferramenta que fala com os caras aqui de baixo, transforma em SOAP, depois transforma em REST, disponibiliza API pra todo mundo construir coisa nova aqui em cima. Bonitão. E não mexe aqui, porque aqui funciona, né? Tá funcionando? Deixa funcionar. Então, é isso que eles estão fazendo lá. Então, talvez seja a dica também. Achar um middleware aqui, faz esse cara, porque aí depois você renova todo mundo aqui de cima. Porque às vezes não compensa, né? Tu construir tudo de baixo de novo. Perguntas? Tô gostando, hein? Quero ver se o pessoal vai querer tirar foto comigo aqui. Agora eu gostei dessa ideia. Depois todo mundo aqui, ó. Boa noite. Tudo bem, cara? Quero saber se tem algum curso em relação a essa plataforma, ou se você poderia até bolar um, de repente, pessoal que tem interesse aí, né? Já tem aqui um público alto. É, existe um pequeno treinamento, mas são muito básicos, tá? No próprio site do OutSystem. Eu tô com um projeto, até tava falando ali, minha esposa tá aqui, né? Eu tava falando pra ela que eu já pus tudo no papel e eu vou fazer um projetinho no YouTube mostrando mais detalhes da plataforma, porque ela é pouca conhecida aqui no Brasil. Ela é muito conhecida na Europa. Então, eu vou aproveitar aqui, acho que é a oitava palestra desse assunto que eu faço, eu vou aproveitar e vou pôr isso no YouTube. Eu tenho uma pretensão. Então, acompanha lá no Facebook, ou no Instagram, que eu devo divulgar em breve aí coisas. Semana que vem já? Semana que vem não, mas no carnaval, acho que eu devo começar a desenvolver. Boa noite. Ah, isso tava na minha primeira palestra, esse curso todo de mim. Você falou que ele gera código, óbvio. Tem como mexer nesse código pra fazer alguma coisa? Não, a única coisa é a parte de estilo, tá? CSS, aí você consegue mexer. O hard code ali, você não vê. Não tem como. É, boa noite. Boa noite. Eu tô de estagiário numa empresa de desenvolvimento de aplicativo atualmente, a gente trabalha com... Estagiário aí, ó. Comecei tem um mês, tá? Ótimo. Mas a gente trabalha com React Native. Você falou que, como é uma empresa pequena, você falou que o preço da licença é muito caro. É muito caro. Quanto que é, mais ou menos? O mais básico, o plano mais básico, que eu acho que só dá, que é direito pra um usuário, se eu não me engano. Tem até no site ali, dois mil, mostrei lá, dois mil e oitocentos? Dois mil e cem dólares mês. É, não vale a pena mesmo. São pra coisas grandes, entendeu? Por isso que quem me perguntou de coisas robustas aí, ela é feita pra isso. Alguém me perguntou aí, né? Diga. Boa noite. Tudo bem? Tudo bom? Além da limitação, pra não poder colocar na Apple Store e tal, tem mais alguma limitação ali, de repente, se o aplicativo funciona até um certo tempo? Ou de usuário, de repente eu posso divulgar o link pra algumas pessoas pra testar? Não, ele tem aqui no site o que que ele te disponibiliza. Eu nem estudei muito isso, mas vou te mostrar onde tá. Tá aqui, a plataforma. Tem até os preços aqui, ó. Ó, e aí ele fala aqui as capacidades, ó. Usuários pra cem aí, escalabilidade limitada, desenvolvimento um. Ó, o plano básico são pra três devs, ó. Que é dois mil e cem dólares. Tá? Dá pra ver aí? Aí aqui tem o... os planos, né? One Enterprise. O Enterprise é quatro mil e seiscentos dólares mês. Pesado, né? Mas, dependendo... Por isso que não é tão difundido no Brasil, porque tá em dólar ali, né? Aí fica meio caro. E lá na Europa já é mais fácil, né? As coisas. Tá? Então, as limitações você vai encontrar aí. Mas, assim, por um protótipo, eu acho que é o suficiente. O intuito justamente é protótipo, né? Perguntas? Tem um aqui, ó. Boa noite. Beleza? Certa vez eu fiz um curso de... Ah, tá que nem eu. E tá esquecendo das coisas. É... Pra aplicativos móveis, a gente usou aquele aplicativo... O MobCube. Não sei se você já conhece. Não. Desculpa, mas não conhecia. Mas, o que você queria saber? Se você realmente conhecia. Ah, não. Não conheço. Não conheço. Eu não sou desenvolvedor mobile, tá? Eu sou desenvolvedor web. Tá? Isso aqui é curiosidade, mesmo porque eu tenho ideias em mobile, pra aplicações em mobile, que aí eu... Veio esse estalo de eu fazer esses protótipos, pra poder arrumar um investidor, pra poder colocar alguém pra desenvolver. Essa foi a ideia. Por isso que surgiu a ideia de mostrar esse sistema aqui. Mais perguntas? Acho que acabou, né? Acabou também. Não sei se o próximo já tá aí. Então, mais uma vez, quem quiser pegar meus contatos, me acompanha no Facebook ou no Instagram, e aí eu vou avisar lá. Já uma outra pessoa também me pediu algum conteúdo, algum curso sobre essa plataforma, e aí, atendendo a pedidos, eu vou disponibilizar lá algumas coisas. Beleza? É isso. Obrigado, gente. Tenha uma boa noite aí. Quem quiser falar comigo, tô por aqui. Quer tirar foto aqui? Vamos tirar foto aqui? Vamos. Vai, eu quero tirar foto. Todo mundo aqui, ó. Gostei. Diga. Sim. Não é só a web. Eu consigo fazer uma plataforma de... Sim. Sim. Já... Já com tudo de uma... Tchau. Tchau.